Boa pessoal, está aqui em cima e sejam bem-vindos para mais um vídeo fantástico, espero que esteja tudo bem contigo, estamos aqui para o vídeo de aquisições destes meses todos, que eu já não faço há bastante tempo, deste foquei-me em PS2 e Wii, sou-me PS2 e Wii logo, que até não costumo trazer, ultimamente tenho trazido mais de PS4, tenho apanhado baratos, mas desta vez arranjei uns fixos bacanas, tipo os melhorzitos com outros, mas bora lá, para começar, nada mais, nada menos que no Wii, este Red Steel 2, muito fixe, é um FPS, não é? Mas este tenha, podes ver, 2,5€, bem baratinho, por isso, o jogo é por aí, usa o Wii Motion Plus, tem aqueles do Wiggly Wiggly, não é? Que a gente anda, mas joga-se bastante fixe, tu controlas o comando, a mira, não é? E depois também faz aqueles moves, não é? Com a espada, que é muito fixe, tem um FPS, mas tens tipo uma arma numa mão e a espada na outra, e é muito fixe, eu comprei este, porque já tinha o primeiro, não é? E então, e este melhorou muito, porque este já traz o upgrade do Wii Motion Plus, que responde melhor, não é? E então, como já tinha o primeiro, assim fiquei aqui com o segundo, e vale bem a pena, 2,5€, é um jogo que recomendo bastante, não é? Experimenta, dá uma oportunidade, se gostas de jogos de tirito, e depois o grafismo também é muito fixe, Cell Shading, tudo cartonês, que o coração tipo Borderlands e assim, não é? Então vale a pena, está aí, 2,5€, agora a iniciar a nossa aventura pela PS2, temos aqui o Wake Gordon Unleashed, aqui com o Sean Murray, como podes ver, um heroito, não é? Eu tenho um fraquinho, isto é um guilty pleasure, não é? De jogos de esportes radicais, sempre gostei, desde a PS1 e assim, snowboard, neste caso temos aqui, isto é tipo, imaginem, um Tony Hawk se dai água, não é? Um Tony Hawk se das águas, dos mares e dos lagos, em que a gente é puxado, não é? Com um barco, assim, normalmente com um elástico, e depois fazemos aqueles piruetas e pirocópios malucos, uns truques malucos, ah lá, Tony Hawk se, então pronto, e eu lá está, como eu disse, é um guilty pleasure meu, eu gosto desse género de esportes radicais, mountain bike, supercross, snowboard, skate e assim por aí fora, e é um género que hoje não se vê muito, não é? Mesmo que snowboard, agora praticamente não se vê, saiu o steep e pouco mais, então isto é um guilty pleasure, não é? É para um aurito, não é? Vale bem a pena, se tu és fás de Tony Hawk, não é tão bom como a série, mas pronto, é, dá-se uns toquezinhos, truques malucos, Tony Hawk se dai água. Continuando ainda na PS2, um jogo quase de lançamento, podes ver quem é daquelas caixas pretas, não é? E é de CD, que é nada mais, nada menos que MotoGP. O primeiro, por isso, e podes ver, mais fantástico ainda, que foi 75 cêntimos, pois é, é um cafezinho, bem vale a pena, está completo, como podes ver, olha para isto, bem bacaninho, isto é daqueles que ainda é a CD, não é? Nem é a DVD, nem nada, mas pronto, como já tinha o 2, eu até já trouxe ao canal, não é que eu seja muito bom de motas, não é? Supercross, ainda vou dando, não é? É normal a gente cair, não é? A gente cair, levanta-se e cora-se, faz uns truques malucos, vai andando. Aqui não, isto de pista, eu não sou lá muito bom, mas gosto, de vez em quando, de dar umas gazadas, tu sabes que eu sou fã de Racing Games, e até de umas motoretas, de vez em quando, também me aventuro, não é? Então é muito fixe, como já tinha o 2, não é? E depois já tenho também o 2006, e assim por aí fora, já tenho alguns da série, não é? Então por 75 cêntimos, também não podia deixar escapar, não é? O primeiro, o original. Voltando à Wii, vou-vos trazer, agora sim, uma idade gemma, um jogo que muita gente não fala, e eu recomendo, e que é nada mais, nada menos, que este Spy Borgs. É da capa, tu aqui não consegues ver, não é? Pronto, mas aqui se calhar já consegues. Isto, como é que eu vou definir isto? É tipo, um beat'em up, um hack and slash, muito fixe em co-op, não é? A 2 players é fantástico, e então eu recomendo, se tu gostas desse género, que lá está, também é um género que, hoje em dia, também, não é? Temos alguma carência, não é? Falta aí jogos desses, e é bastante esquecido, e eu recomendo, porque se tu és fã desse género, Principalmente a 2 players é, normalmente estes jogos, a 2 players é sempre fantástico. Isto é tipo, meio, em 3D, e é um beat'em up, é que se leste, apanha as armas e assim, e tem uns power-ups malucos. Vale a pena, se tu é num visto, e como podes ver, trazer os e-mail, por isso, dá uma oportunidade de se ouvir. Isto é um jogo, não vou dizer que é um jogo, não, mas nem se apercebia, mas quando a gente, normalmente, quando aparece, o pessoal, às vezes, não liga, porque é da Wii, não é? Normalmente a gente, só pensa naqueles Wii Fits, e assim, e chavalué, não é? Mas tem lá, muitos i2Ms na Wii, como já mostrei, o Red Steel 2, é bem bacaninha, fora outros, não é? E este Spyborgs, acredita, que se tu vires, dá uma oportunidade, tu vais ver que, se calhar, vais gostar. Já que falámos no início da série, MotoGP, não é? Por que não? E então, mais uma vez, desportos radicais, sabes que eu sou fã, então, por que não voltar aqui ao início, não é? Da SS, o SSX, não é? Uma série fantástica, a gente está aí, hoje está um bocadinho de esquecida, não é? Mas a gente estive aí até a geração passada, na 360 e assim, e podes ver, mais uma vez, 1 euro, um jogo, lá está, e é daqueles pretos, não é? Quase lançamento da PS2, isto até, se não me engano, posso estar aqui enganado, mas não, eu acho que isto é exclusivo, Primeiro, o original, é exclusivo na PS2, não sou eu mais consola nenhuma, mas corrija-me aí, mas acho que é isto, O primeiro original, o primeiro SSX, é só exclusivo, PS2, muito fixe, já sabes se gosta de snowboard, maluqueiros, pirocóptos, É um arcadezinho, visualmente muito fixe também, e lá está, para um aurinho, é quase um café, praticamente, uma Coca-Cola ou assim, E é um marco, não é? Nesta indústria, foi um marco de uma série, e lá está, é exclusivo para o PS2, completíssimo e tudo, Por isso vale bem a pena, dá uma oportunidade, mete uma capa aqui, e está tudo em português, e coraça, Diz-me se já jogaste ou não, e realmente, e lá está, é um exclusivo, por isso vale a pena, se gostas deste gene, E se colecionas, está aí, um eurito. Agora vou-vos trazer um jogo que já tenho saudades, não é? Que é nada mais, nada menos, podes ver este Smugglers Run 2, 2,5€, não é? Baratinho, mais uma vez, e depois mais fantástico, é um jogo da Rockstar, Muita gente até nem se lembra, não é? Por isso já sabes que é bom, mas isto é daqueles géneros que têm vindo a desaparecer, Isto é um de bugs, de motoquadros e assim por aí fora, de corridas quase de todo o terreno, E é mais tipo, ponto A que ponto B, não é? Temos que vigir algumas missões, tipo, roubar e assim, Mas o... Lá está, isto depois é um género que se foi perdendo, porque acabou por estar incluído, não é? Isto agora acaba por ser tipo um mini-jogo da GTA, sabes? Aquelas side missions que tu tens, não é? De vez em quando pegar num jeep, ou ir roubar um jeep, ou cair acessor de terreno, ir lá pelas montanhas fora, E tens que chegar ao outro ponto em determinado tempo, não é? Então, pronto, praticamente agora imaginem, essas side missions, não é? Essas pequenas missões, num jogo completo, e tem o Smugglers Run. Por acaso, é um jogo que eu recomendo, não é? Pequeninos, se gostas deste género, já é antiguinho, sim. Em é dos inícios da PS2, se nos dão um dinheiro. Mas pronto, já sabes que é Rockstar, por isso tem selo de qualidade, e lá está. É um jogo que hoje em dia não se vê muito, não é? Porque está, normalmente, costuma estar incluído noutros jogos, não é? Mais, agora mais open-roll, não é? Mais gigante. E então, estes joguitos, ou estes géneros, mais, como é que eu ia dizer, que são mais pequenos, acabam por ser mini-jogos de outros jogos grandes, não é? Mas diz-me, se jogaste na época, acho que vale a pena, 2,5€, porreirinho. Vamos trazer mais um jogo da Capcom, e não é que seja uma IDGM, não é? Que eu costumo trazer, às vezes, IDGMs, mas não. Podes ver que é este Without Warning. Está aqui, Capcom, mas 1,5€. Normalmente, eu, quando vi isto, até confesso que não conhecia muito. Mas, para um jogo da Capcom, normalmente, sabes que os jogos da Capcom, até costumam ser caridos, não é? Mas, e até um pouco, 1,5€, eu estranhei. E é um jogo que eu nunca tinha visto, Without Warning, por acaso. Depois, até fui ver, sei lá, este gameplay, como é que eu vou dizer, é um third-person shooter, não é? E até faz lembrar um bocadinho, agora, o que temos, tipo, o da Division, não é? Assim, third-person, um bocadinho, tipo, Heroes of War. Mas, pronto, claro, mais cinzento. Isto é um, acaba, eu já experimentei um bocadinho, é cheesy, por isso, pronto. Também, até teve algumas más críticas, mas, pronto, é daqueles jogos de ação, não é? Third-person shooter, em que rebentámos com tudo, a gente joga com, tipo, com os comandos, não é? Depois, também, tem muito texto, não é? Estão sempre a falar conteúdo, e há para ser texto, não é? E a gente quer, é, jogar. Os controles, também, é um dos pontos mais negativos, até, é, os controles. Lá está, não vou recomandar, não vou dizer que isto não é o meio da EGM. Mas, está interessante, é daqueles jogos que não aparece muito. É da Capcom, por isso, e era um jogo que eu tenho, um que eu tinha visto falar. E, então, é engraçado, às vezes, pronto, se tem na coleção, estes jogos que não conhecia, e, pronto, é daqueles cheesy, não é? Mas, pronto, por um ano e meio, o que é que eu vou fazer? Não conhecia, está aqui. Agora, sim, mais uma EDA EGM, além daqueles Pyborgs, e até do Red Steel 2, que já falei, também, já sabes que eu gosto sempre de trazer, que é nada mais, nada menos, este Gun Bird. Muito fixe, Special Edition, isto, mais uma vez, por trazer os e-mails. Isto é um shmup, não é? Ou melhor, uma compilação de shmups, que isto são dois jogos, que não estão em erro. Por isso, é o shmup, por isso é que é uma compilação, não é? E é um jogo que eu recomendo. Se gostas deste género, de shmups, não é? Daqueles navinhos de tiros, boloteles, não é? Aquela gente, quase que nem consegue ver o e-cran e desviar-se daqueles tiros todos. Por isso, não é que eu seja fanzaste desse género, não é? Mas, de vez em quando, é fixe para jogar, não é? Não é que seja muito bom, porque normalmente estes jogos são bastante difíceis. Mas pronto, estes aqui, até tem o dá para escolher, dá para pôr em easy, assim, por isso dá até para a gente passar, já está meio preciso de ser um pro player. E lá está, isto é um jogo que eu recomendo, que é um DGM, por isso, para quem gosta desse género, ou para quem não gosta, só para passar um bom bocado. E é um jogo que até não se vê muito, Gun Bird. Isto até é exclusivo europeu, acho eu, porque normalmente, às vezes, o pessoal dos Estados Unidos, e assim, anda muito atrás dele, porque são fans deste género, e lá não saiu-se, não estou em erro. Então, eles tentam importar, é um jogo que até porreirinho, e lá está, não se vê muito, e por 3,5 euros não perdi a oportunidade, e é muito fixe. Para a gente estar nos tiros dos naves, é porreirinho. E estou por finalizar agora, um bocadinho, mais moderno, não é? PS4, ou sim, bom, talvez se não se trazias, não é? Aqui temos este Dead Rising 4 Franks Big Package. Isto é muito fixe, que contém-nos DLCs todos malucos, já conheço a série Dead Rising, não é? Não é que seja o melhor da série, não, para mim o 1 e o 2 são fantásticos, não é? Mas pronto, isto é muito fixe, é daqueles jogos que dá sempre para divertir, não é o maior joaço do mundo, não, mas se tu pegas nisto e esbradalhas homens com tudo o que tens à mão, é que isto é mesmo, literalmente, com tudo o que tens à mão, não é? Tu apanhas tudo, vai com uma bicicleta, vai com o ferro da bicicleta, vai com a roda da bicicleta, é com uma motoreta, é com o pau, é com um semáforo, é com tudo o que tens à mão. Depois tem aquela cena de bastantes extras, principalmente um das personagens que saiu do DLCs da Capcom, das personagens mais marcantes da Capcom, tu apanhas os fatos do Mega Man e depois a gente fica com os power-ups dos Mega Man, imagina, tu tens aquela cena do laser do Mega Man, não é? E andarmos a matar os homens e assim. Depois temos muitos fatos do Street Fighter e assim, por isso é muito fixe, é daqueles jogos que a gente pode jogar qualquer altura, 5, 10 minutos e só esbradalhas homens, por isso a gente se diverte sempre, sempre no seu do milhão da série, é muito fixe para passar um bocado de tempo. E o mais importante de tudo foi que eu arranjei isto, foi na MediaMarkt, lá naqueles bargain binns como é costume, por isso já sabes que eu recomendo bastante procurar jumbos e MediaMarkt, mas a MediaMarkt aparece lá no momento, às vezes umas promoções e às vezes uns bargain binns porreiros e estava por 9 euros, podes ver que ainda está selado, não é? É a tua, mas pronto, mas está selado e por 9 euros e 99 está muito fixe, traz os DLCs todos, por isso tens aqui horas e direções, é um jogo bom para passar o tempo, para te rires e divertires, por isso ir por 9 euros é recomendadíssimo. O mais engraçado é que eu depois já fui lá agora, estes dias mais recentes, e já tem lá mais várias, só que em vez de estar na bargain bin, já está nas parteleiras e nas parteleiras já estava, ou era, penso que era até a 29, ou 29 ou 19, por isso eu na altura apanhei isto de 9 euros, é muito fixe, porque além dessa errada toda normal, depois ainda tem aquelas cenas dos packs do Street Fighter, Mega Man e assim, que é muito fixe, e depois cada fato, não é? Cada skin dessa personagem fica com os power-ups, e então é muito fixe a gente andar a desfrutuar e a esbradalhar os zombies, não é? Então é isto, diz-me o que é que achaste de jogos, não é? Algum, finalmente, PS2 e Wii, não é? Que eu gosto sempre de ir trazendo, e então diz-me o que é que achaste, já conheci os jogos, e o que é que ficaste, se achaste, ficaste interessado em algum, e eu estou todo mundo a todos, Obrigado-se por aquele pão fantástico, e se falo, pô!